Crie uma câmera e zere sua posição. Posicione a câmera em Z, menos 1800. Mude a perspectiva para frontal. Em opções, aperte em configurar tudo e selecione a visão frontal. Na aba Back, adicione uma imagem da logo marca Record. Deixe a imagem com 70% de transparência. Crie uma esfera de 8 segmentos e redimensione para 400. Rotacione 90 graus em P. Torne-a a esfera editável. Aperte em seleção por pontos e a seleção por área retangular. Selecione os mesmos pontos que eu e deleto. Acrescente uma subdivisão. Torne o objeto inteiro ineditável. Adicione um deformador de esfericidade ao objeto. Deixe o objeto como uma esfericidade idêntica da logo marca. Coloque em seleção. Legenda por Sônia Ruberti 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 Crie uma esfera de 100 segmentos do tamanho da esfera central ou de raio 390. Crie quatro materiais. No primeiro, deixe nesta cor. Em reflectância, marque. Tipo anistrópico. Atenuação aditiva. Rugosidade zero. Força de reflexão 100. Especular 20. Textura fresnel. No segundo, deixe totalmente brinaco em cores. Em reflectância, marque. Anistrópico. Aditivo. Rugosidade zero. Reflexão 100. Reflexão 100. Especular 20. Textura fresnel. No terceiro, desmarque cor e marque luminance. Faça um gradiente parecido com o meu. No terceiro, desmarque cor e marque. No terceiro, desmarque cor. 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 No quarto, em cor, faça um gradiente parecido com o meu. Arraste os materiais para os objetos correspondentes. Crie o SKY e arraste o material preto e branco para ele. Adicione a TAG Composing e desmarque visualização pela câmera. Rotacione o SKY para 55 MP. Crie um background e arraste o degradê azul para ele. Crie uma luz. Crie um Array com 3 cópias e raio 1200. Arraste a luz para dentro do Array. Arraste a luz. Arraste a luz. Arraste a luz. Arraste a luz. Vamos a ver. Arraste a luz. Diminua a intensidade da luz para 70. Diminua a intensidade da luz para 70. Diminua a intensidade da luz para 70.